E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre monetização nos grupos do Facebook. Uma novidade muito massa que eu tenho certeza que se você tem grupo vai te ajudar muito a ganhar ainda mais dinheiro pela internet. Mas antes deixa aqui o seu like e espera aqui no canal pra você me acompanhar todos. E também comenta aqui embaixo do vídeo a palavra grupos monetizados. Então comenta aí grupos monetizados pra gente fortalecer aí o vídeo e mostrar pra mais pessoas, beleza? Galera, então vamos lá meus amigos. Grupos monetizados. Isso mesmo era nova, novidade do Facebook. Primeiro eles começaram a monetizar as páginas, depois os grupos e também já estão começando a monetizar o Instagram. Galera, grupos monetizados muito massa, muito massa. Eu já entrei no site que inclusive eu vou deixar aqui pra você. Vou mostrar aqui na tela pra vocês também o site. É o site que você tem que entrar e ver lá o site que o seu grupo está qualificado pra ser monetizado. Você precisa ter um grupo público e ele precisa ter mais de mil membros já no grupo. Então se você tem um grupo com mais de mil membros e ele é público, já era. Você já consegue monetizar esse grupo. Galera, muito massa. Essa era a novidade que eu tinha que passar pelo centro. Eu tenho somente um grupo já ativo aí pra monetização. Ele tem 114 mil membros. Então assim que monetizar eu vou focar nesse grupo e eu quero ver o resultado que vai dar. Galera, eu tô muito feliz com mais uma ideia no Facebook de nos ajudar a ganhar mais dinheiro ainda através da internet. Grupos monetizados é a nova notícia aí do momento no Facebook. E em breve eu vou estar falando com vocês aqui sobre o Instagram. Já tem uma novidade também a respeito do Instagram. Então fica ligado aí no canal porque tá muito massa. Mas esse vídeo era somente pra falar de vocês que agora podemos monetizar grupos no Facebook. Então se você tem grupo no Facebook comenta aí também se você tem grupo. Eu vou deixar o link aqui no site do Facebook. Aqui é a marca do vídeo pra você entrar e monetizar o seu grupo no Facebook. Beleza? Então agora podemos monetizar o grupo. Podemos monetizar as páginas. Podemos monetizar o Instagram. Galera, nós estamos podendo monetizar tudo no Facebook. Muito massa, muito massa. Bom, esse era o vídeo de hoje que eu tinha pra falar de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Deixe o seu like se você gostou dessa novidade. Em breve eu vou estar passando aqui pra vocês mais novidades também de monetização. O link do site vai estar aqui pra você clicar e ver se você pode se você pode monetizar o seu grupo no Facebook. E também se você ainda não é meu aluno do meu treinamento Rico comenta aí, clica aí no primeiro link que é mais do vídeo e entrará no treinamento que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, 500 reais por dia através do Instagram vendendo produtos online. Certo? Então clica aí. Tamo junto. Boa pra cima. E graças de desejo. Sucesso. Boas vidas. Ea greatness. Ya nai. Naón.